Música Estamos de volta com você hoje falando sobre a fidelidade de Deus. Nós temos aqui na Bíblia muitas pessoas que experimentaram essa fidelidade, mas também agiram em fidelidade. Daniel é um exemplo para nós, porque quando ele estava ali como um servo de Deus, no lugar onde não tinham muitos servos de Deus, autênticos e fiéis, ele era um estadista, ele era um homem conhecido, um homem de uma certa posição, um governante, mas ele era honesto, ele era dependente, podia depender dele, porque ele era leal, ele era confiável. E os seus inimigos buscavam achar algo na vida dele para desfazê-lo, para dizer, ah, pegamos Daniel. E Daniel era aquilo que ele era publicamente, mas também aquela mesma pessoa que era figura pública, ele era aquele Daniel em casa também. Ele falava de Deus, vivia a Deus, mas quando chegava na sua casa, a Bíblia fala que ele orava três vezes ao dia. E tem uma passagem que mostra que estava ali com a janela aberta, no lugar onde as pessoas podiam vê-lo. Ele não escondia, não. Ele vivia a sua integridade com janelas abertas, porque o que ele era publicamente, ele era também em casa. Isso é ser íntegro. Isso é ser fiel. E é isso que Deus quer para nós. Há palavras, tem uma palavra aqui que ela é, ela entra em total antagonismo, antagonismo, ela é o antônimo da palavra fidelidade, que é a palavra corrupção. Corrupção e negligência nos ajudam a definir, pelo contraste, o que significa ser fiel e ser fidedigno. Então, a pessoa corrupta, a vida de uma pessoa dela, da corrupção, a vida de uma pessoa corrupta, sempre vai ter a falta da honestidade, da integridade, que são características da fidelidade, do homem fidedigno. O fidedigno, ele é íntegro. Então, o oposto da integridade é a corrupção. Então, quando a pessoa é corrupta, ela está faltando com a integridade, e com a verdade. A verdade, a honestidade, sabe, o oposto daquilo que é correto e ético. É o antônimo. Então, nós podemos entender tantas coisas hoje no nosso país, em questão de corrupção. O que essa corrupção significa nos governos, nos órgãos? Uma falta de integridade. Uma falta de verdade. Uma falta de lealdade. Uma falta enorme de algo que está aqui, eu coloquei, chamado confiabilidade. O corrupto nunca pode ser confiado, porque ele corrompe. E isso que Deus está falando conosco hoje. Que nós não sejamos encontrados, em nós sejamos encontrados a corrupção, o desvio da verdade, o desvio da honestidade, da lealdade e da confiabilidade, que compõem a fidelidade. Nós vamos terminar essa palavra, esse estudo, hoje, falando sobre três elementos da fidelidade. Nós falamos que é importante a integridade, ela compõe uma pessoa íntegra, uma pessoa que mantém a sua postura, em qualquer lugar que ela estiver, ela vai ser a mesma, seja em casa, na escola, no trabalho, na igreja. Ela não é duas pessoas, ela é uma. Ela é fiel aos seus princípios, porque ela é fiel a Deus. Daniel foi fiel aos seus princípios. Da palavra, de orar, eram os princípios, porque ele era fiel a Deus. Então, os três elementos da fidelidade que compõem ela, são verdade, lealdade e confiabilidade. Aquele que é fiel, vai sempre ser verdadeiro. Aquele que é fiel, sempre será leal. Aquele que é fiel, sempre será confiável. E que nós possamos, hoje, ter essas características, porque é isso que Deus quer desenvolver dentro do nosso coração. Vamos começar com o elemento chamado honestidade. Honestidade é ser verdadeiro. Daniel não era corrupto, portanto ele era o quê? Verdadeiro. Ele era honesto. Ele era ético. Tinha princípios. E a Bíblia fala isso. Não é um livro secular falando, não. É a própria Bíblia, né? Uma absoluta honestidade no falar dele, no tratar, no proceder, né? Demonstravam esse caráter, essa característica, essa virtude de ser fiel. Eu quero dizer algo para você que não é novidade nenhuma. Mas eu vou dizer, Deus é fiel e verdadeiro. Pense em alguém que tem a verdade, que é transparente. Porque a verdade também compõe isso. Ser transparente, ser verdadeiro. Sabe? Sem máscaras, sem enganos. Sabe? Porque tudo que Deus promete, ele cumpre. Ele é fiel. Muitas vezes, um governante promete, mas não cumpre. Corrupto. Falta com a verdade. Não é íntegro. Não pode ser confiável, porque não é verdadeiro. Fala e não cumpre. Mas Deus é fiel, porque tudo que ele fala, ele cumpre. Deus, ele odeia a mentira. Odeia a desonestidade. Odeia a corrupção. Ele odeia tudo aquilo que vai contra o princípio da verdade, porque ele é verdadeiro. Olha o que diz Provérbios 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E você pode falar, mas é uma mentirinha. Não existe mentirinha. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então nós temos que entender isso. Ah, mas eu sou íntegro, eu tenho a fidelidade, eu quero ser fiel. Se nós desejamos a fidelidade e sermos fiéis, se nós começarmos a ser verdadeiros no que falamos. Deixar a mentira de lado e parar de mentir. Parar de contar história, de inventar coisas, de pegar telefone e falar que eu não estou aqui, manda dizer isso. Ou até mesmo, né, esses dias alguém falou pra mim, olha, se atendeu o telefone, fala alguma coisa assim. Olha, pra não mentir, eu não vou atender o celular. Pronto. Porque se eu prefiro não atender do que falar uma mentira. Então nós precisamos entender que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Aquele que age com fidelidade, com honestidade, integridade, verdade, confiabilidade, dão prazer a Deus. E eu vou dizer algo pra você e pra mim hoje. Deus está falando comigo, não estou aqui pregando pra você não. Eu estou falando aquilo que Deus tem pra mim também. Que a mentira não é só algo que vem da boca pra fora, evidenciado por palavras. Ah, eu estou mentindo porque eu estou falando a mentira. Muitas vezes a gente não fala nada e ainda mente. Mentimos com estilo de vida enganoso. Podemos não falar nada, mas vivermos uma mentira, vivermos um engano. Vivermos uma corrupção. Vivermos uma deslealdade. Vivermos uma desonestidade com nossas atitudes fraudulentas. Não é? Muitas vezes eu não falo nada, mas eu estou ali no imposto de renda. Eu estou omitindo uma verdade. Estou sendo desonesta em uma venda de algo, em algo que eu sei que está errado. Mas hoje, se nós somos chamados a ser como Cristo, e o fruto dele está sendo desenvolvido em nós, Nós precisamos ser fiéis. Fidelidade é um fruto tremendo do Espírito Santo sendo trabalhado em nós. Fidelidade compõe, então, honestidade, confiabilidade. Deus é fiel, Ele é honesto, é verdadeiro. Não é? E Ele fala isso para nós aqui, não é? Ele é honesto, não só naquelas coisas, para nós sermos honestos, só naquelas coisas grandes. Eu vou ser honesto nesse aqui porque... E nas coisas pequenas, em todo o nosso dia a dia, em todas as circunstâncias, aonde nós estamos inseridos, a honestidade é importante no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso ministério, no nosso trabalho, em todos os momentos. Uma outra virtude que compõe, que faz a fidelidade é a confiabilidade. É ser confiável. Confiável aqui, né? Eu tenho um pensamento que eu coloquei aqui. Daniel não era negligente e nem desonesto, mas ele era confiável. Porque o oposto de ser confiável é ser negligente. É ser desonesto. E é muito forte essa palavra aqui porque a infidelidade, quando eu sou infiel, ela está próxima à desobediência. Porque o infiel é desobediente. Aquele que não é fiel na sua palavra está desobedecendo. Fiel no propósito, no altar feito com a sua esposa ou com o seu esposo de fidelidade e não é fiel, é pecado. Então, é sério. A falta da fidelidade significa infidelidade. E infidelidade é desobediência. E desobediência é pecado. Olha que um homem ou mulher que não se firma na verdade de Deus, na fidelidade de Deus, como é que ele fica? Ele fica vulnerável. Porque a desobediência abre a porta para a infidelidade. A pessoa que não se firma em Deus, na verdade de Deus, ela se torna vulnerável. E aí ela vai para o caminho ali, né? E ela vai começando a desobedecer. E essa desobediência abre a porta para ela ser infiel na sua vida familiar, na sua vida na igreja, e infiel, claro, primeiramente, com Deus. É sério. Mas hoje Deus está falando conosco. Que Ele quer nos fazer homens e mulheres fiéis. E o fruto da fidelidade, Ele quer trabalhar confiáveis, que sejamos confiáveis nos nossos projetos, confiáveis nas nossas palavras, sabe? Porque a gente fala uma coisa, a gente cumpre. Posso ser fidedigno. Porque é isso que significa ser confiável. Digno de confiança. Pode confiar em mim. Eu falei que vou estar lá? Vou estar lá. Falei que vou fazer? Vou fazer. Falei que vou ser fiel, que vou guardar essa aliança, que eu vou ser honesto, sincero, até que a morte nos separe. Vou ser fiel. Sabe, isso é tão importante. Porque é isso que Deus quer para as nossas fitas. Deus é um Deus fidedigno. Deus é um Deus fiel. E se nós formos servir esse Deus, andar na presença dEle, refletir o caráter dEle, precisamos ter esse caráter dentro de nós. O fruto dEle, o que Ele é, o caráter de Cristo, tem que estar em mim, se eu for uma seguidora de Cristo. Eu quero esse caráter, eu quero essa virtude, eu quero esse fruto. Esse não. Fruto nós não podemos escolher. A Bíblia fala, ore para ter os dons. E nem todo dom eu vou ter. Tem pessoas que têm o dom da revelação, mas não têm o dom da cura. E não tem problema. Bom que se fosse que tivesse todos. Mas o fruto não é assim, não. Ah, esse eu tenho, esse eu não tenho, Deus. Por isso que a Bíblia fala, o fruto, porque todos esses nove compõem um. Eu tenho que ter todos eles para ter um, para ter o fruto. Então não tem como, ah, eu vou ter bondade, eu vou ser amorosa, mas a fidelidade eu não vou. Não existe. Nós temos que, Deus quer trabalhar todo esse fruto. A fidelidade é importante. Ela é imprescindível. E a última característica da lealdade, que a primeira é, verdade. Ser verdadeiro, ser honesto. Segundo, ser confiável. Não é confiabilidade. E o terceiro é lealdade. Ser leal. E aqui eu coloquei, a pessoa fiel, ela não é somente honesta, confiável, mas ela também é uma pessoa leal. Ela é verdadeira. Ela, ela é, cumpre aquilo que ela propôs. A lealdade na vida dela. Leal aos seus propósitos, leal a Deus, leal aos seus líderes na igreja, leal ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos. leal, leal àqueles que estão em volta dela ou dele. Existem aqui na palavra do Senhor, recompensa para a fidelidade. Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, o Senhor falou para aquela pessoa, olha, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Entra no teu descanso, no descanso do Senhor. Se você for fiel no pouco, não tem que ser muito não, pouco que Deus te dá. Ah, mas é só evangelizar, é só essa célula, é só essa aula, é só esse momento aqui com as crianças que eu estou discipulando, seja fiel naquilo que Deus colocou você para fazer. Deus me colocou aqui no Abrindo a Bíblia. Eu vou ser fiel a esse ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Fiel, confiável, verdadeiro e leal, vou ser fiel a Ele. Então Deus fala, se você for fiel naquilo que eu te dou, se é pouco, eu vou te colocar sobre muito. Não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Confira aí, Mateus capítulo 25, versículo 21. E se nós desejamos, desejarmos crescer em graça e fidelidade para com o próximo, precisamos ser fiel, fiéis primeiramente a Deus. Fidelidade com o próximo nasce em fidelidade a Deus. Se um homem para ser fiel a Deus, com certeza vai ter alguma dificuldade no seu relacionamento com o próximo. haverá infidelidade aqui, quando nós somos infiéis a Deus. Amém? Mas Deus é fiel. A sua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, não fala que Ele é poderoso, não fala que Ele é fiel e justo. Olha só, justiça anda com fidelidade, bondade anda com misericórdia. todos são características de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça, não só de uma ou de outra, mas tudo que é injusto, que é mal, que é errado, Deus nos perdoa. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. A fidelidade dEle é ativa, ela é viva, ela é direcionada a você e a mim. Hoje você está ouvindo essa palavra por causa da fidelidade de Deus na minha vida e na tua. Por causa da fidelidade de Deus através da sua palavra a nós. E hoje vamos deixar que esse fruto seja desenvolvido em nós. Sejamos fiéis que a fidelidade do Espírito Santo hoje esteja se desenvolvendo dentro do nosso coração, da nossa vida, do nosso caráter. Amém? Nós vamos agora para um pequeno intervalo, vamos voltar orando com você e amanhã nós estaremos falando sobre um outro fruto. E esse é um fruto muito interessante. Ele é o fruto chamado mansidão. E às vezes você pode pensar, mas, ora, é um pouco confuso. Bondade, benignidade e mansidão todos se parecem. Se parecem, mas todos são distintos, porque Deus não falaria que tem nove se três são a mesma coisa, porque bondade é distinto, benignidade é distinto e mansidão também é. Então amanhã, abra tua Bíblia comigo, Gálatas, no capítulo cinco, nós estaremos falando sobre mansidão e depois o último fruto que é domínio próprio, dominar as minhas vontades, a minha boca, a minha maneira de ser, que chama-se também temperança. São dois nomes que são a mesma coisa, uma pessoa que tem temperança é alguém que tem domínio próprio. Nós estaremos então daqui a dois dias mais concluindo essa série sobre o fruto do Espírito Santo. Sendo desenvolvido aonde? Dentro de nós, no meu caráter, na minha vida. É Cristo em mim, brilhando e fazendo a vida dele ser vista, porque esse fruto ele está em mim para sair em evidências. Agora eu vou dizer algo para você. O fruto sempre é desenvolvido muitas vezes em momentos de adversidade. A fidelidade é a mesma coisa. Deus nos forja em momentos de dor, em momentos de dificuldades, em momentos de adversidade, porque ele está forjando em nós fidelidade. Ele quer crentes fiéis, verdadeiros, honestos, íntegros. Ele vai permitir muitas vezes a dor e o sofrimento para tratar, para forjar, para frutificar este fruto dentro de nós. Então não pense que a fidelidade muitas vezes ah, eu vou desenvolver lá na água sombra e água fresca, tudo calmo na minha vida. Não, não é sempre assim não. A fidelidade vai ser desenvolvida em nós em momentos de adversidade. Lá Deus está forjando o caráter de um homem e uma mulher fiel a ele. Mesmo quando a resposta não chegou, quando o milagre ainda não tem, quando você está sendo desonrado, quando você sente as amarguras, tristezas da afronta, da dificuldade, da escassez, da enfermidade, Deus está trabalhando a sua fidelidade na sua vida. Ele é fiel. Ele quer que você, em meio a tudo isso, aprenda a ser fiel a ele também. Um crente que brilha a fidelidade de Deus, mesmo sendo forjado no meio da diversidade. Amém? É isso que Deus quer para nós. Nós vamos agora para o nosso intervalo, tá bom? Eu vou voltar orando com você. Nós vamos voltar orando, todos nós. Você que está pedindo, você que está aí orando, não ore só pelo teu não, ore por os outros que estão hoje precisando de oração. E você vai orar conosco. Amém? Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim.